Olá, Tolkien Talkers! Ouvimos por aí dizer que vai ser lançado um jogo do Gollum. Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um TT News. Hoje estou aqui para vos falar do novo jogo que vai ser lançado pela Daedalic Entertainment, que até agora se chama The Lord of the Rings Gollum. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Na passada segunda-feira, dia 25 de março, saíram diversos artigos e diversas notícias a falar sobre este jogo. Pois, na semana anterior, na Games Developers Conference em São Francisco, a empresa alemã anunciou o lançamento deste novo jogo. Ao contrário da maior parte dos jogos que foram lançados até agora sobre o Senhor dos Anéis e que são baseados nos filmes, este jogo vai ser 100% baseado nos livros. Por isso, para este jogo, se esqueçam a imagem que têm do Gollum de Andy Serkis dos filmes do Peter Jackson. No Senhor dos Anéis temos uma descrição muito detalhada sobre o personagem, ou seja, claro que não vai ser igual ao personagem dos filmes, mas também não vai ser um personagem completamente diferente, não é? A Daedalic foi fundada em 2007 e a maior parte dos seus jogos são jogos de aventura, jogos do género point and click, onde também fazemos uso do rato, do mouse, para jogarmos. A Daedalic Entertainment e a Middle Earth Enterprises, que é a empresa que detém os direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit, assinaram um acordo e este vai ser o primeiro de vários jogos relacionados com a Terra Média. Este jogo vai sair então para o computador e para as consolas habituais. No início de Março, a página de Cultura Pop, Dan of Geek, foi aos escritórios da Daedalic Entertainment na Alemanha. Lá encontrou-se com, e perdoem o meu alemão, Carson Fitchelman, o CEO e o fundador da Daedalic, e com Jonas... E com Jonas... E com Jonas... E com Jonas... Os... 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 O jogo vai basear-se, é claro, nos livros do Senhor dos Anéis, nos acontecimentos do Senhor dos Anéis, mas tanto nos livros como também nos filmes, temos sempre cenas que nos remetem ao passado e que também mostram a origem do Golem. Então aí também já podemos ter uma ideia de como vai ser o jogo. E possivelmente o jogo vai ser um jogo de stilt, onde temos de tentar passar despercebidos, fugir, onde temos sempre de evitar que sejamos reconhecidos ou que deem por ela a nossa presença, vamos ter que andar sempre sneaking, criar emboscadas e também fazer ataques furtivos. De momento estão vindo pessoas a trabalhar no projeto, mas é possível que venham a ser 35 membros na equipa. Numa entrevista para o Hollywood Reporter, que também vou deixar aqui o link na caixa de descrição, o Carson Fitchelman disse que, como temos aquele grande conflito entre o Smeagol e o Gollum, entre aquelas duas vozes, que chegam a ser duas personagens, o jogo pode vir a basear-se nisso. Será que vamos ter de escolher entre a decisão do Gollum ou a decisão do Smeagol? E agora, antes de terminarmos, vamos só fazer aqui um pequeno resumo da vida do Gollum e o que é que o jogo nos pode trazer. Todos os acontecimentos são da Terceira Era e logo no ano 2 houve uma emboscada a orro nos Gladenfields, nos campos de Lis, e Isilor foi morto e o anel perdeu-se no rio Anduin. No ano 2463, Deagle, um óbito que fazia parte do povo do rio, dos Grados, encontrou o anel e então é morto por Smeagol. Por volta do ano 2470, Smeagol foge para as Misty Mountains, para as montanhas nebulosas. Passado cerca de 471 anos, em 2971, Bilbo encontra Gollum, joga o jogo das adivinhas e então Gollum perde o anel. Em 2944, Gollum foge das Misty Mountains para procurar Bilbo. Mas, em 2951, ele volta-se e começa a caminhar para Mordor. E, em 2980, é quando ele conhece Xilob, Larachna, e travam aquela amizade. No ano 3001, é quando Gandalf começa a ter as suas suspeitas e começa em busca de Gollum e pede então ajuda a Aragorn. Em 3009, recomeçam as buscas por Gollum, mas, entretanto, Gollum já tinha sido capturado e foi torturado por Sauron, onde disse que quem tinha o anel era um Baggins que vivia no Shire. Em 3017, Gollum é então solto e aí Aragorn encontra-o no pântano dos mortos e leva-o então ao rei Tranduil para ele ser preso. No ano 3018, dia 20 de junho, há uma emboscada orc e Gollum consegue fugir. Na altura, tanto os elfos como os servos de Sauron andavam à sua procura, então ele se esconde em Mória. E ficou lá preso quando percebeu que o portão a oeste estava fechado. A 13 de janeiro de 2019 é quando a Irmandade entra finalmente em Mória e aí Gollum começa a segui-los. E a partir daqui é quando Gollum começa a participar nos eventos do Senhor dos Anéis. Em relação ao jogo, aquilo que temos de fazer agora é esperar e ver o que é que aí vem. E é isso pessoal, por hoje ficamos por aqui, por isso se ainda não o fizeram, deixem gosto, comentem aí em baixo o que acharam e subscrevam-se também aqui ao canal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos-nos no próximo e um grande beijinho! Para saberem mais sobre o Gollum, vejam o TT número 128 e também há um filme independente sobre a caçada de Gollum por Aragorn chamado The Hunt for Gollum e também já temos aqui a análise desse filme no canal. Os vídeos vão estar agora a aparecer aqui em destaque.